Unindo, estúdio Batonzinho, com a sua energia hop, treinamento de Ronaldo Marins Lima. Vai chegando John Song, lá por fora colocado Xabre Del Mar. Aproximação para Saladino Warro, vai chegando Colocas. Aproximação para Herdeiro do Futuro, vai chegando lá por fora colocado. Aproximação lá por fora para o ataque, vai chegando Fitness, mais afastados estão Mississippi River e Jet Air. Jairo Borges está com a tropa toda, tem quatro animais nesse par. Jet Air, Mississippi River, Mesodiorno, Herdeiro do Futuro. Direto do Beládio. Aí chegando Jet Air, Colocas. Vamos à partida. Tudo pronto, todos colocados. Dá atenção. Oi, dá da partida para o primeiro par, o Jet Air ligeirinho, toma a ponta Fitness, vai atrás dele. John Song apanhando, surrado, corre em terceiro, Mississippi River. Corre em quarto, vão pisando a seta dos mil metros sinal e Fitness tomou ponto, um corpo inteiro. John Song lá por fora botou o segundo, em terceiro junto aos paus, Jet Air. Em quarto, lá por fora vai atuando Mesodiorno. Em quinto, por dentro, vai correndo Saladino Warro. Em sexto, juntinho, a segunda interna, Mississippi River. Em sétimo, lá por fora vai atuando o Chave Del Mar. Passam da primeira para a segunda, metrada, varante Fitness, segue ponteando um corpo inteiro. John Song em segundo, mais aberto, Mesodiorno, corre em terceiro, avança por fora, tomou a segunda. E vai avançando sobre o Fitness, contorna a curva de chegada e entram pela reda. O Fitness segue ponteando o meio, corpo de vantagem. O Mesodiorno, corre em segundo, com o Chave Del Mar, em terceiro. Mais aberto, avança, ataque, procura uma passagem. O Mississippi River, precisar a seta dos trezentos do vencedor. Fitness está brigando o meio, corpo de vantagem. Vem cá por fora, Mesodiorno, corre em segundo. Lá por dentro, o Jete, a reinter...